Vamos ter aqueles cistos que são os não funcionais ou patológicos, mas estamos falando sempre de cistos benignos, porque a expectativa em mulheres entre 18 a 50 anos é que a maioria dos cistos, grande, grande, grande maioria, ou seja, mais de 99,5% vão ser cistos benignos, sejam funcionais ou não funcionais, ou seja, podem ser patológicos, mas a principal preocupação quando vocês veem cistos, sempre dizem, será que é câncer, será que é câncer, tem um tumor benigno? Não, tem um tumor? Não, eles são a grande maioria das vezes, na etapa, diríamos, da idade reprodutiva, enquanto você tem cistos, a grande maioria são funcionais ou alguns patológicos, mas a grande maioria não são câncer. Então, tenho preocupação pelo câncer quando eu acho um cisto? Não, a menos que você esteja na pós-menopausa, você já parou de ovular e de repente aparece um cisto, aí sim tem que prestar mais atenção.